dando o seu conhecimento, vou mostrar para vocês como ligar o limpador traseiro na chave da linha Volkswagen e o injetor da água, então vamos pegar aqui o positivo vindo da bateria e colocamos aqui no borne central, que é o borne tinto com o trator Fiat, beleza, alimentamos a chave, agora partimos aqui do X e colocamos aqui no positivo preto e roxo da chave, então vamos alimentar agora a chave com positivo localizamos a saída do motor traseiro e a saída do motor traseiro se refere a esse fio aqui verde e branco então vamos pegar aqui no fio jampiado, colocamos aqui nesse fio verde e branco que vai ser o motor e injetor traseiro uma parte vamos aqui no injetor, a parte central aqui é o positivo e o do motor, a primeira velocidade é o fio azul beleza, agora pegamos aqui do 15 do comutador e jogamos aqui também no preto e roxo que faz o positivo parada automática do motor traseiro levamos o negativo no marrom, chamamos negativo Bosch, negativo Alemanha e outro negativo aqui no injetor, essa lateral aqui no injetor que é o negativo quando deslocarmos a chave para trás, temos o injetor, o motor funcionando e dando a parada automática observe, aí faz a parada automática qualquer dúvida deixe seu comentário no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e obrigado